E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras MRV Smart Cidade. Imagina um lugar inteligente onde tudo funciona perfeitamente, um lugar que se integra harmoniosamente com a natureza, proporcionando segurança e tecnologia, e resgatando o valor da convivência entre as pessoas. Posso garantir que esse lugar realmente existe, é a cidade de Perituba, a cidade inteligente da MRV. Morar com qualidade de vida é a base desse projeto, que se sustenta em pilares fundamentais. Iluminando e apoiando tudo aquilo que você precisa para viver de forma mais inteligente. Mas como tudo isso funciona na prática? Venha comigo e descubra! Desde já dá um joinha, compartilhe, e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Viver de forma inteligente é estar em perfeita sintonia com a natureza no seu dia-a-dia. São mais de 750 mil metros quadrados de área verde, com a revitalização do córrego Cantagalo e um paisagismo que preserva e resgata rica fauna e flora locais. Integrar-se nessa cidade significa ir, vir e sempre estar seguro. A cidade Sete Sois Perituba foi projetada para que diferentes áreas possam ser facilmente vistas e acessadas. Contamos com guardas 24 horas, estrategicamente distribuídos para garantir a melhor cobertura nas áreas compartilhadas. Será dada prioridade ao uso comercial nos espaços terrestres dos empreendimentos, próximos às calçadas e à circulação de pessoas, visando aumentar a movimentação nas ruas. Será feita também uma preparação para a instalação de um circuito interno nos empreendimentos. Uma abordagem inteligente é planejar o desenvolvimento com equilíbrio e eficiência. A cidade de Sete Sois Perituba foi projetada tendo em mente principalmente as pessoas. As construções são pensadas para priorizar o convívio com pedestres, com calçadas amplas e padronizadas, visando o bem-estar de todos. Haverá uma maior oferta de comércios e serviços para a maior comodidade dos moradores. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Uma abordagem inteligente é se locomover a pé ou de bicicleta para chegar aonde se deseja. A cidade de Sete Sois Perituba possui vias planejadas para convivência entre carros e pedestres, além de uma ciclovia com mais de oito quilômetros. Além disso, o acesso ao transporte público é fácil. A infraestrutura viária da região também será melhorada, com a conexão entre a Avenida Doutor Felipe Pinel e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Tudo isto numa localização privilegiada próxima à Marginal TET, que oferece acesso às autoestradas dos Bandeirantes e a Ianguera. E com acesso facilitado a todas as regiões de São Paulo e cidades do interior. Smart é a comodidade de ter tudo perto de casa. Residir na cidade de Sete Sois Perituba é poder desfrutar de comércio próximo, praças, quadras polivalentes, pistas de skate, parques infantis com caixas de areia, área de fitness e local para animais de estimação. E outras soluções concebidas para proporcionar maior conforto aos residentes. Smart é optar por resgatar o valor da coletividade. Smart. Existe também uma valorização de uma vizinhança integrada, onde os moradores são protagonistas e promovem uma convivência organizada, compartilhando os espaços e os momentos em comunidade. Ser inteligente é aproveitar a tecnologia para unir qualidade de vida e uso sustentável de recursos. A cidade inteligente é sinônimo de praticidade, conectividade e economia, com a opção de utilizar energia renovável e iluminação em LED nas ruas, além da infraestrutura preparada para a individualização do fornecimento de água e gás. E se a luz solar é para todos, viver em uma cidade inteligente também pode ser. Perituba, a cidade inteligente da MRV, é conhecida por seus sete sóis. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Tchau. 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 Obrigado.